Temos, como referi, uma primeira prioridade nesta dimensão de proteção do rendimento das famílias, que tem a ver com a continuação da estratégia de desagravamento fiscal em sede de IRS. É um trabalho que temos vindo a fazer ao longo do tempo. É um trabalho importante, porque relativamente à tributação em sede de IRS, nós falamos, sobretudo, daqueles, das pessoas que vivem dos rendimentos do seu trabalho. Muitas, aliás, que vivem com o dinheiro contado até ao final do mês, muitas que vivem com o rendimento do trabalho como a fonte exclusiva ou principal dos rendimentos com que fazem a sua vida. E atingir e tocar e ter uma estratégia relativamente ao IRS, é, pois, uma estratégia de grande importância na melhoria das condições de vida de milhões e milhões de portugueses. Temos feito esse trabalho. Referi, aliás, algumas das medidas relativamente ao ano de 2023 já aprovadas no Orçamento de Estado, relativamente ao mínimo de existência, relativamente à diminuição em dois pontos das taxas de IRS, das taxas de IRS, relativamente à dedução do segundo, ao aumento da dedução do segundo filho. E este é um trajeto que nós procuraremos continuar, que vamos continuar ao longo dos próximos anos, 2024, 2025, 2026 e 2027, definindo como um objetivo mínimo de conseguirmos um desagravamento fiscal em sede de IRS superior a 2 mil milhões de euros no ano de 2027, isto é, o impacto acumulado destas medidas ao longo do período de vigência deste programa de estabilidade. Por isso, primeira mensagem do ponto de vista das políticas, melhoria dos rendimentos das classes médias, melhoria dos rendimentos daqueles que vivem do seu trabalho, através de uma política de desagravamento fiscal.